Filomena, como é que vê agora o facto de a investigação se prolongar por mais seis meses até ser conhecida a acusação de Fernando Valente? Acho que sim, que fizeram bem, tanto o Ministério Público como a juíza, que autorizou isso, acho que sim, porque ainda está a muitas pontas para serem juntas. Eles continuam a fazer o trabalho deles, a justiária, o corpo ainda não apareceu, esse homem não podia vir para a liberdade, nem pensar, porque tudo aponta que foi ele mesmo que matou. Filomena, o facto de neste momento os investigadores, os inspectores estarem a aguardar informações sobre a empresa Meta que gera, neste caso o WhatsApp, o Facebook e também o Instagram, o que é que acha que pode, que informações é que são essas que podem chegar aos inspectores da Polícia Judiciária? Muitas, muitas informações, as informações de tudo quanto ele tem mentido até à data de hoje. Fiquei satisfeita, fiquei feliz, fiquei feliz porque é um assassino, é um assassino mesmo, dele querer ainda sair em liberdade para ir à comunhão da filha, não se lembrou disso antes? E os filhos da Mónica, como é que é? A medida de coação do Fernando será revista amanhã, acha que ele vai permanecer em prisão domiciliária? Sim, bem, vai ser prolongado para que a Judiciária consiga essas provas do Facebook e faça agora as investigações em Cuba, onde foi visto uma carrinha branca às 5 da manhã. Quando surgiu esta carta, vi quem eram as pessoas, são pessoas com credibilidade, são pessoas como deve ser, nós já nos falávamos pelo telefone. Porquê que ela, mas ela ao telefone nunca lhe falou desta pista em Cuba do Alentejo? Não, porque ela não vive no Alentejo. Quem vive no Alentejo são os pais, aonde ouviu as pessoas a falar e vizinhos que viram. Essa carta ali, errei e a mim muita coisa ali bateu certo. Porque há umas mensagens trocadas com a Sara em que se falam de depósitos de água. Exatamente, quando o brasileiro pediu o resgate dos 500 euros a dizer que a Mónica estava num depósito. Filomena, fala-se também que a Sara, porque foi ouvida já três vezes pela Procuradora do Ministério Público, que está com o processo, fala-se que a Sara sabe mais do que tem contado. O que é que a Filomena acha? A Sara agora já não deve saber mais do que é aquilo que já contou. A Sara, de início, reservou-se um bocado, porque, como se vê, eles matam e para eles é uma facilidade. A Sara tinha medo, é isso? Tinha medo, sim, a Sara tinha medo. A Sara e a Mónica se envolveram numa discussão com agressões físicas na véspera do desaparecimento da Mónica. A Sara comentou alguma coisa consigo? Não, isso é mentira. Isso é mentira. A Sara nunca teve problemas nenhum de porrada com a irmã, com a irmã Mónica, nada. Não, isso é mentira.